Música Roseli, acho que não temos como te agradecer E, na verdade, ao invés de agradecer Até eu vou fazer um convite Eu só queria dizer o seguinte Eu disse para você que eu ainda não sou ativista Eu continuo militante Eu sou militante E como militante eu continuo na luta Eu ainda estou lutando e combatendo Por isso que você está aqui Até porque eu acho que superar Está lá na utopia Mas a gente tem utopia Acho que quando o Júlio Falou da alegria É porque a gente tem falado muito Da alegria e de como as lutas Têm que ser alegres E eu acho que toda luta Só é uma luta Que pode vencer Se era folareque E a gente não está falando de alegria De carnaval, de alegria Leviana e responsável Mas falando da alegria da qual Nos falou Espinoza Quando ele nos disse Que alegria é alegre Tudo aquilo que aumenta a minha potência E é triste Tudo aquilo que me despotencializa Para a luta vencer Ela tem que ser extremamente potencializada Ela tem que ser alegre E a gente vai para cima Pois é Por isso até que a gente Trouxe o Renato Braz Vai ter a roda de capoeira Vai ter o Ilú Porque a gente é alegre Porque a gente é potente Porque a gente está vivo e lutando E aí falar em Espinoza A gente é obrigada A render homenagem A Marilena Chaui Que é quem nos ensina Sobre ele E tem um texto Da Marilena Que eu gosto muito Quando ela discute O conceito de cidadania Como cidadania É algo que se funda Que está fundado Em direitos E direito Direitos É algo que Ou todos temos Ou ninguém tem Se eu tenho um direito Que o outro não tem Eu não tenho direito Eu tenho um privilégio E ele tem uma carência Ou um prejuízo Então Acho que Essa luta contra desigualdades Que é a luta por direitos É a luta contra esse pote de ódio Destampado do fascismo Que está nos assolando A luta contra o racismo Ela tem que existir Porque A gente tem que reconhecer Que no Brasil No planeta Terra Na humanidade inteira Ninguém é cidadão Não temos cidadania Temos privilegiados Que é uma minoria E carentes E eu acho que é por isso Que a gente luta Cada um de nós Que luta Pelo direito Do outro E que na verdade É contra o meu privilégio E a carência do outro É uma luta Para que eu tenha direito E não privilégio Acho que se a gente Encarra desse modo A gente consegue Ter essa solidariedade Que está faltando E o convite O desafio é o seguinte O Penses Ele tem alguns grupos de estudo Tem o Repense Que é o grupo de estudo Sobre patologização Intolerância e discriminação E o Penses Organiza esses eventos Mas ele tem grupos de estudo Que continuam Fazendo encontros menores Discutindo E eu acho que esse foi O marco inicial De incluir a discussão De racismo No Penses E no Repense E a gente vai continuar Esse é só o primeiro passo E eu acho que a gente Tem que continuar Discutindo E propondo E agindo Com muita alegria Então Temos um tempo Para Intervenções Bom dia A todas e todos Meu nome é Teófilo Reis Eu sou estudante Aqui da Unicamp Pelo menos por enquanto Sou doutorando em Filosofia Sou também funcionário Da Unicamp Faço parte do Núcleo De Consciência Negra Da Unicamp E quero parabenizar Roseli Pela excelente conferência Uma fala realmente Muito boa Tanto Quanto militante E também Quanto acadêmico Fiquei Muito bem impressionado E eu gostaria De problematizar A questão De Como a gente Pode dialogar No sentido De superação Do racismo Dentro da academia Quando a própria academia Está Intrinsecamente Tomada Pelo racismo Não só na forma pessoal Mas também na forma institucional E Eu acho muito Eu acho que é crucial Manter esse diálogo Mas eu acho também Que é muito difícil Porque Principalmente Quando você Tenta Dialogar Com pessoas Que não sabem O que é racismo institucional Que acreditam Que Quando se faz Uma acusação De racismo institucional Está se Fazendo acusações Pessoais Inclusive Eu mesmo Já ouvi uma pergunta Uma pessoa Me perguntando Se ela tinha Cara de racista Institucional Sim Então É quase Assim Como a gente Vai ter Algum diálogo Quando as pessoas Não sabem Sequer Os termos Que devem Ser utilizados No diálogo Nesse momento Mesmo Eu sou Doutorando Em filosofia Eu tenho Enfrentado Uma situação Em que Eu posso Ser desligado Do meu Doutorado Por uma série De questões Mas tem Uma questão Também envolvendo Uma sindicância Que eu tive Que responder Pela Unicamp Por conta De uma publicação No facebook Em que Em que Acontece Um caso Curiosíssimo De Aliás Que foi parar Numa delegacia Por conta De Uma suposta Acusação De racismo Por minha parte Ou seja Chega uma situação Em que Exatamente Exatamente É utilizar A A criminalização Do racismo Não para enfrentar O problema Mas simplesmente Para calar Quem Supostamente Em uma Interpretação Equivocada Teria feito Uma denúncia Então Considerando Que a universidade É um espaço Majoritariamente Branco Composto Por muitas Pessoas Que tem Muitos Privilégios E que Agora Pensando No trabalho De Charles Mills Por exemplo Um filósofo americano Que ele fala Da ignorância Militante Que muitas Vezes Essas pessoas Que estão Mergulhadas Em seus privilégios Elas vão Militar Duramente Para continuar Ignorantes Com relação Ao tema Do racismo Como A gente Pode Estabelecer Um diálogo Se é Que é Possível Diálogo Se a Questão Tem que Ser Realmente Um Enfrentamento Um pouco Mais Incisivo Para Poder Avançar Nessa Questão Da superação Do racismo Não só No Dentro Da universidade Mas também Eu estou pensando Principalmente Na universidade Mas de uma Forma Geral Obrigado Rapidinho Eu quero pedir desculpas Que eu não pedi a benção Ao meu povo Mas é que Nosso amor De esteira Então Aguda Eu sou Babá E fumo Com o Olá Sou sacerdote Da região De Cama Black Queto A benção Os meus mais velhos A benção Meus irmãos Jumbuinda A benção Meus mais novos A benção Mea ancestralidade Faço parte Do conselho Da comunidade Negra De Campinas Sou membro Efetivo Do conselho A qual Represento Aqui nesse encontro Eu vim fazer Alguma crítica Que eu já venho fazendo Com o Grupo Pense Vou continuar fazendo É legal Quando vocês falam Da gente Com números E estatísticas Mas fala com a gente É tão mais gostoso Eu sinto falta De ter outros Membros Aqui De outras Casas De Campinas Aqui Junto Nós temos Mais de 300 Terreiros Só de Colombana Fora de Umbanda Se for Colombana A gente tem Mais de 2 mil Em Campinas Nós temos 3 afoxés Em Campinas Vamos pensar Mas a minha crítica Não é isso A minha crítica É Isso é só Para o pessoal Do Pense Lembrar Que nós existimos Que o conselho Existe E que Armac E outras Associações Existem Mas o que eu Vim falar Principalmente É o seguinte De manhã E agora Com a Deveria Rosalinha A gente vê Alguns pensamentos A civilização Naciona Éfrica Ótimo Aí Nós Eu Branco Certo Esqueci Que eu sou Cessar Doate Então Bom Então Eu Meu racista Eu é negro Então Eu não sou racista Ficou simples A gente tem que acabar Também Essas simplificações Então Não é simplesmente Pensar A mãe É a África De toda A civilização De toda A cultura De toda A ciência E sim Aceitar A maternidade Falar Quem é a mãe É fácil Aceitar É diferente Eu acho legal Eu penso Escolocar Essa Essa imagem Mas eu vou Cutucar agora A mesa É na seguinte Como em lugar Isso Nós temos Leis Nós temos Muitas Daí a 10.639 Para que se faça Se coloque A cultura Negra Dentro Das escolas Ah Mas eu Não vou falar De orixá Na minha escola Eu não quero Que você fale De orixá Na sua escola Me desculpa Eu não vou falar No terreiro Vou falar No meu chão Que é sagrado Eu não vou falar Escola Eu não quero Nem ter Um gocifico Lá Nem ter um Ibado Me deixou Lá Entendeu Eu acho Que os dois Não deveriam Estar lá Eu quero sim Que fale Que o negro Que veio aqui Os primeiros Contadores Contáveis Porque o português Não sabia contar Era negro Era o negro No seu nome Que fazia Contabilidade Para o português Certo Eu quero que fale Na escola Que a cultura Da nossa Arquitetura Brasileira De concreto De cimento De terra De bloco Que entrou Foi os negros Não veio Da Europa A construção Europa É pedra bruta E madeira E não tem O barro Quem tem Tijolo É a gente Porque veio Do negro E isso Não se foi Na escola A pedra De mel Nós temos Uma das melhores Agriculturas Do mundo E veio Da onde Conhecimento Da agricultura Brasileira Do cultivo Veio do negro Não veio Do senhor Feudal Não Não veio Do branco Português Veio do negro Então Mas como chegar A isso Na escola A academia Tem que colocar Na própria Academia Para que o Acadêmico Saia da academia E vá Lecionar na escola Então é isso Que eu quero falar Será que o caminho A esse É a academia Não só falar De dados Mas embotir Esses dados Nos seus ensinos E trabalhar Isso Para que novos Professores Uma nova geração Nossa Então é isso Que eu queria Jogar Para falar Com vocês Nesse momento Tem muito mais Obrigado Mais alguém? Não? Você fala Você quer falar Do mesmo? Então está Ah, imagina Por favor Tudo que eu esqueci Você fala Bom Os temas São importantes Quero agradecer A contribuição Das duas pessoas Para a gente Continuar nessa Reflexão Somos sujeitos Históricos Racismo Institucional Segunda-feira Eu tenho que falar De novo Segunda-feira Não Um dia desses Eu conversei Eu conversei Com 400 Alunos De medicina Uma manhã Inteira Fizemos uma Sensibilização Para chegar Nessa população Negra Todos os dados Estatísticos E quando terminou Quando estamos lá Na parte do debate Para falar Sobre a implantação De políticas De saúde De população negra E tal Comemorando 27 de outubro Dia de mobilização Para a saúde Um aluno Levantou E falou Olha Eu sou contra As cotas Aí você fala Assim Gente Fica a manhã Inteira Aqui O que eu vim fazer Fui para casa Dormir Ficar na minha casa Então É difícil Eu acho Que É Por isso que eu falei Muitas vezes De que modelo Civilizatório Que todos nós Estamos buscando Sobre a cisão Você diz Que está Num ambiente Não negro E é verdade E você vai ter Que ter resistências Pessoais Não há salvação Você vai ter Que buscar Forças No seu grupo Para vir E um dia desse Eu estava lendo Uma matéria Porque a doutora Maria Silvia É a presidente Do Instituto Gueledes Gueledes Mulher Negra E Gueledes Tem dado Uma contribuição Fantástica Todo dia Vai lá Você tem matérias Interessantíssimas Importantíssimas E um dia desse Ela não vou lembrar Agora Acho que é uma Professora De Angola Que ela diz Nada fora da África Ou coisa parecida Não Todas as inscritas Que estão aí Não tem valor Nenhum Todas elas Foram construídas A partir Do nosso modelo E ela fala Um pouco Que assim Foi meio É Aí houve A elite Que se apropriou E fez assimilação Incorporou Etc Então Nós estamos Desconstruindo ainda Quando na década De 70 Eu fui orientando O professor Taviani Aí o professor Taviani Falava assim Para mim Roseli E a gente chegava Com as denúncias Ele falava O movimento A questão racial E eu não terminava Porque eu ficava Na militância E ele falava Roseli Você não vai resolver Isso nos quatro anos Porque naquele tempo Era quatro anos Ele falava Para Escreve E depois você continua Porque quando você terminar Primeiro que o teu dado Já está furado Segundo Que não vai resolver O problema agora É a médio E longo prazo Quando nós Apresentamos os dados E eu falo Os dados estatísticos Os dados estatísticos Porque eu falo dados E aí eu fico meio Solto Os dados estatísticos É porque Antes Sabe como é que a gente Montava para dizer Que tinha Que tinha Jovens negros Sendo assassinados A gente pegava O jornal Chamava Notícias Populares Lá no Instituto De Estudos Especiais Na PUC Um homem Não identificado A gente sabia que era negro Ele não era morto Quanto? Um Dois Era assim Que a gente discutia Na academia A gente ficava lá falando Não Eu vou denunciar Hoje O IPEA Nos presenteia Com uma informação Chamada Iniquidades Mudou Eu conversava Com a ex-ministra Luisa Barros Sobre a 10.619 Ela falava Mas o que você acha? Avançamos e avançamos Claro Temos uma lei É que nós não sabemos Pôr ainda No Ministério Público E pôr no pau Mas Nós temos uma lei Avançamos Sim A sociedade Cresceu Sim Foi com a esquerda Foi Só que também Parou Eu lembro Do governo Franco Montoro Quando ele criou Os conselhos estaduais De cidadania E todo mundo falava Vai cooptar a militância E foi um monte de gente Lá para os conselhos Gente que inclusive Está na esquerda Gente que era de esquerda Porque o Franco Montoro Era de esquerda Então tem que explicar Um pouco as coisas E aí Porque joga água Com a criancinha Entendeu Então tem que tomar cuidado E aí Criou-se os conselhos Hoje O que fazem os conselhos? Desculpa Eu dou formação para conselhos NADA Até o de saúde Que assina o orçamento Embaixo Raros os que fazem intervenção Então Nós temos avanços Tem uma legislação A esquerda aqui Teoricamente Está mais sensível Sim E espera-se que ela esteja mais É um corpo É um corpo de pessoas São intelectuais Produzindo Tem pessoas Tem pessoas Fazendo esse trabalho Refletindo Apontando os erros Dizendo qual é o caminho Talvez Menos árido O racismo Nacional Eu vou te contar um caos E aí você conta Para todo mundo Esse caos Porque Dar exemplo de racismo Nacional É uma coisa difícil Porque como está Nas normas Nas instituições Na década de 80 Eu tenho dito Discriminação É racismo Nacionalizado Na década de 80 Quando deu o pulo da AIDS A gente ia no posto de saúde E vinha a cada 20 dias O resultado Quem era da saúde Lembra disso Chegava assim Era terça-feira O dia que chegava o resultado Ah Profissional Falou assim Quem veio buscar o resultado De HIV Está na sala 2 Aí todo mundo Que estava com suspeita Levantava Acontecia isso Naturalmente Porque ela queria Ela dizia Olha Chegou o resultado Viu gente Pelo amor de Deus Vão lá Buscar a solução Antes de morrerem Está naturalizado Quando a gente Brigou Para pôr o quesito Cor Eu participei De uma reunião Na faculdade de saúde pública Com o corpo De profissionais De professores Eles falavam Roseli Vai racializar Eu falava Não Vai diminuir o custo Porque daí você não vai Precisar Por Remédio Para criança E esse era o máximo Do argumento Que a gente conseguia construir Aonde Tem idoso Tem idoso negro Só que ele não vai no posto A gente tinha que fazer Demências Com uma precariedade Argumentativa Não tinha Eu sou formada Por um planejamento estratégico Mas O planejamento estratégico Que muita gente fala É coisa nova É recente E tem instituição Que ainda não fez Um dia desse Eu estava na Franca No sindicato Dos sapatos E o presidente Falava para mim Nós não estamos Na crise Porque nós Instituímos O planejamento estratégico Nas indústrias De calçados Quem não pôs Está desesperado Quer dizer É inovações São conceitos Metodologias De intervenção Então eu vou te contar O caso Quem me contou Foi a Marizinha Falecida Militante Do movimento negro De São Paulo Da Zona Sul Uma instituição Uma ONG Criamos a ONG Temos a ONG Que é bom e é mal É bom porque faz Não é ruim Porque ocupou o lugar Do estado de fazer Aí diz que nós estamos No estado de bem estar Mas quem faz é ONG E aí eu penso Que nós estamos no estado mínimo Pelos conceitos Que a gente tem E aí que estado Que nós estamos Do caos Não sei Não sei mais nomear Ou eles estão pensando No grupo estratégico Que eles vão poder dizer Para a gente Porque eu não sei Que estado que nós estamos E aí Do caos Então Ele foi resgatado Por uma ONG Porque ele bebia Estava na rua Era uma pessoa Em situação de rua Bom Vamos ser rápido Pegaram a pessoa Ele melhorou E ele tinha uma cicatriz Horrinda no rosto Então gerava aquele impacto Assim Aquela cicatriz Aí os meninos falaram Por que você bebe? Porque eu fiquei Desempregada Por que você ficou Não Porque eu fui Manda embora de casa Por que você foi Manda embora? Porque eu fiquei Desempregado Porque eu fiquei Desempregado Porque eu dei a casa Porque eu não Dei a casa A história dele era Ele era desempregado Ele perdeu o emprego Quando ele perdeu o emprego Ele foi despejado Aí ele pôs a família Em algum lugar E foi para a rua Como a rua é o lugar do medo Ele passou a beber Para enfrentar a rua E aí Entrou no ciclo da rua Que é beber Perder o documento Aí vai para o serviço Dando o documento Volta a beber E entra nesse ciclo E aí Foram ver Mas quando você começou a beber? Quando eu perdi o emprego Por que você começou a beber? Porque o pessoal do meu emprego Me rejeitava Por que te rejeitava? Porque eu tinha essa cicatriz Como é que foi a cicatriz? A cicatriz Ele foi Ele estava pintando a casa dele Para o aniversário da filha Quando ele cai Na lata de tinta E rasga o joo o rosto Aí as pessoas pegaram ele E levaram Para um pronto-socorro No pronto-socorro Não tinha fio De sutura Para o rosto Aí pegaram o fio Para Cirurgia interna E fizeram a sutura Quando Quer dizer Geraram uma cicatriz Onde não tinha Aí quando perguntaram Para ele O que fazer com a cicatriz Ele falou assim Por que esse profissional fez isso? O profissional Foi inquirido Ele falou Olha Era um cara sujo Bêbado Negão que chegou aí Com a cara rasgada Eu fiz o que era possível Aí Só para situar Ele estava dentro De uma unidade Esse pronto-socorro Estava dentro De uma maternidade Que é um lugar Onde teoricamente Fios não faltam Mas até que faltasse Ele poderia pensar Que era um rosto De uma pessoa Poderia ter feito A velha ambulância Ou terapia Põe na ambulância E leva para algum lugar Onde tenha Um atendimento mais qualificado Ele não ia resolver o problema De quem era? Era um bêbado sujo Não dava para aquele cara Tomar banho Primeiro antes de curar o rua Chegar lá Perfumado E etc Racismo institucional é isso Racismo institucionalizado Quando A gente pôs o quesito cor A gente perguntava Dava o treinamento A profissional falava Eu vou perguntar Para um negão de dois metros Que é a cor dele? Quer dizer Nós temos dificuldades Que estão Na história Na raiz Da nossas relações Porque todo mundo é negão Então se é negão Não tem que perguntar Qual é a cor dele É negão Ele não é uma pessoa Ele não tem nome Então Só que penso Que nós estamos Avançando Cria resistência grupal Quando eu entrei na PUC Nós éramos 15 negros Quando No outono Nós éramos 50 E hoje são milhares Então é isso Você está furando bloqueio Sabe Sabe por que os baianos Dançam assim? Você já foi na Bahia? Em Salvador? Eles saem pulando assim Né? Eles vão criando o que? Vai saindo daquele Sai da frente Que nós estamos chegando É um pouco isso Como lidar com esse racismo institucional? Talvez o RH Da Unicamp Tenha que providenciar Alguma ação Porque é dialogar Nos diferentes níveis Institucionais Um dia desse Eu estava em uma empresa Que fez um trabalho Com turbantes E ela pôs lá Nos meios de comunicação Uma mulher não negra Com turbante Tomou pau de tudo Que era lado Aí ela me chamou O que foi de errado? Falei, olha O que foi de errado? Primeiro Que o turbante Não é só um pano na cabeça Ele tem um significado Cultural, histórico Religioso Então não dá para ir Pegando símbolos E simplesmente Vou reproduzindo Porque é bacana Eu acho até que é bom Não é tão ruim Porque depois do pau Eles passaram a ter consciência Do que aconteceu A outra questão Com tanta mulher negra Bonita Por que você Não era para a mulher branca Saber que ela podia usar Falei, quer dizer É uma inversão Na lógica Você tem que desconstruir Nós ainda estamos Nessa fase E nessa desconstrução Nós temos atores sociais Comprometidos Quando a professora Cida fala A minha cidadania Não está completa Ela não quer mais subir Os vidros do carro Ela não quer pôr muros Ao entorno da casa dela Ela não quer mais Ser chamada de não negra Porque eu não chamo ela de branca Porque eu não sei Se ela é negra Talvez ela seja negra Pode chamar de palestina 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 é a identidade étnica Então Nesse Brasil Onde em 1960 Tinha 150 tipos de cores Branco encardido Branco encardido A nego azeitona Nós ainda temos isso Na sociedade Então Eu não tenho Esse modelo explicativo Nem O de intervenção Eu só sei Que eu tenho que intervir No começo O que eu comentei com vocês É Se todo mundo aqui já discutiu Qual a intervenção Todo lado Projetos políticos Nós estamos construindo Penso que com a esquerda E a ocupação do poder Pela esquerda Os movimentos ficaram De mãos amarradas Aquilo lá No tempo do Montoro Que era o risco do Como fala? Da cooptação Aconteceu Há um silenciamento Só que tem Grupos de resistência Não acho que é só o negro Tá? Com todo respeito ao negro E acho que eles fazem Um mega trabalho Comer pelas bases Mas Eu também não quero E isso Alicê Brandão É minha amiga Pessoal Minha irmã De passar no telefone Quando ela está com dor de barriga E eu quando estou com dor Mas eu não quero mais O meu tio E Alicê Brandão E daqui a pouco Às vezes é mota Com um representante Meu político Eu quero Como é seu nome? Teófilo Tá? Eu quero Tá? Você quer o teófilo? E eu quero você Você entendeu? Eu quero mulher negra Na parada É porque a gente Costuma delegar Para os homens Não caia nesse equívoco Então Então O movimento negro Só está sobrevivendo Por causa que nós Mulheres negras Na década de 80 Encostamos em cada um deles Aprendemos tudo Do jeito que eles Depois damos uma pernada Entendeu? Então Foi isso Foi isso Então 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 o que eu penso Que Nós vamos ter Que quebrar Essas hegemonias E Né? Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que furo E fura Você é furo Entendeu? Você é furo Vocês estão em quanto aqui? 20? 3? 2? Um dia desse Eu fui numa faculdade De 400 E eram 3 Pagando 5 mil por mês Só que nenhum deles Os pares Sabiam o nome deles Tudo era negão Então É aos poucos O modelo de intervenção Está dado Está dado Meu velho Quando o senhor fala Da 10.679 Né? E de tantas outras Religiões Dados Etc Por leis Tem gente que não sabe Dessas leis Tem professor que não sabe Dessas leis Eu lembro de ter participado De um projeto De uma ONG Eu era Ela Ela trabalhou Com 12 mil Coordenadores pedagógicos 12 mil Tudo bem Tem 210 mil Professores Na rede 12 mil interlocutores Multiplicadores No ano seguinte Todos os livros Que a gente fez Daquela ONG Fez E propôs Como biografia Estavam lá Amarelando Então é processual Agora eu quero fazer Um comentário Talvez o Penses Ou a Unicamp Ou o governo do estado Ou a prefeitura Não os convoque Venham Adentrem Nem tem uma música Baiana que fala Vou botar fogo no engenho Eu sou um nego cantador O nego canta Adentro e rola Não é a senzala do senhor Canta aí Nego Nago Então Adentre Não espere ser convidado Enfie para a porta Agora Tenho dado O senhor falou Os 300 casas E dos 2 mil Com todo carinho Meu velho Se a gente convidar Não vem Porque também Tem algo Diferente Tem algo diferente Que o povo Da religião Está fazendo religião Está preservando religião Está mantendo religião Se você perguntar Para minha mãe de santo Para minha loja Vamos lá Ela fala Não vou Eu não tenho tempo Para fazer isso Mas não sei Então Nós temos que olhar Quem são esses atores Dentro Para ser ativista O Pai de Santo Não tem tempo Para ser ativista Alguns tem Alguns conseguem Manter a casa E fazer o ativismo Então nós temos Eu estou escrevendo Um texto Sobre Religiosidade Cosmovisão africana Estou estudando Para caramba E aí Foi a primeira coisa Eu fui conversar Com uma senhora Bastante idade Ela falou Minha filha Eu fui perguntar Para ela Como é que ela Produzia cultura de paz Ela falou Não assiste televisão Não tem tempo Eu não vejo Jornal Não tem tempo Eu tenho que cuidar Do povo de santo Dos clientes Da não sei o que Então Eu não vou Na casa de ninguém Para bater em ninguém Para xingar em ninguém Para Eu não vou Na porta de evangélicos Eu não tenho tempo Filha Então é isso Nós vamos ter Que inclusive Ser porta-vozes De um grupo E aí Tem que ser Quem é do meio Tá A Ibama Conceição Reis Ela fala Se você não puser Seu fio de conta Ninguém vai saber Que você é de Candomblé Então põe o seu fio de conta Para pelo menos Alguém perguntar É colar Aí você fala não E começa um diálogo Ou você já fica sabendo Que é um inimigo de cara Não tem mais Oculto Não tem mais racismo Velado Está dado No meu cotidiano Não sei se respondem As suas questões As novas abordagens Estão sendo construídas No cotidiano Eu acho que quando Nós temos uma atividade dessa Talvez se nós estivéssemos Fazendo à noite Talvez tivéssemos mais gente Eu não sei se esse espaço Que tem que ser aqui Tem que ser aqui Na Unicamp Tá Nós fizemos feconez Um campinho Na década de 80 70 Sei lá quando foi E aí entrava aquela Pretalhada Do estado inteiro Dava um impacto Na cidade Sabe Talvez vocês tenham que Vim em Romaria Nós temos que buscar estratégias Chegar Aquele monte de gente Vestido de baiana De pai de santo O que esse povo Vai fazer aqui Talvez nós tenhamos que Avisar os nossos pares Oh cara Mas eu trabalho Não é para sua mãe lá Até que ela dorme o tempo todo Ela faz papel lá Quer dizer Nós temos que achar estratégias E é nós Não dá para chegar e falar A Unicamp Dá para falar Na lei Fazer um documento Sabe Nós precisamos Sistematizar Também Porque senão Se eu estivesse gravando Eram palavras mortas Todo mundo Ia embora para casa Consciente Solidário Mas Sem plano de intervenção Não tenho o que responder Acho que é só para a gente conversar Sei lá A professora Por favor Me ajuda Acho que Está chegando a hora do almoço Já vai dando fome Então Roseli A gente O ano passado Tentou Fazer atividades à noite E foi lamentável Tinha uma tremenda conferência Aqui Sobre direitos No auge da discussão sobre direitos E tinha 50 pessoas 60 pessoas No dia seguinte de manhã Estava cheio Veio todo mundo de manhã Mas À noite Tem uma Uma cultura em Campinas Que não se vai à noite Na Unicamp Embora tenha transporte Eu acho que você colocou Algumas coisas Que são fundamentais Vejam A gente está falando Eu sempre digo assim Eu não quero ser tolerada Não Eu quero ser respeitada Tá E tem uma coisa Que é fundamental Que eu considero Que é Essa Como você bem disse Esse O Brasil é um país racista A sociedade Não é o Brasil Né Esse planeta é racista Porque esse planeta Tem os dois pés Cada vez mais Num pote de ódio De intolerância Do fascismo Tá Se o país é racista A universidade E todas as instituições Todos os espaços Refletem Essa Então A universidade É sim Um espaço branco Agora Existem cunhas Como você disse Eu também sou branca De pele De cor branca Tá De cultura Tenho dúvida Tá Tenho antecedentes Muçulmanos Palestinos Né Tenho de várias origens Eu sou muitas Eu não sou uma Tá Eu sou Militante E sou assim Metida Sou E a gente é muito chata Sou Encrenqueira Quando precisa Eu sou Professora de pediatria Sou professora titular De pediatria E tem momentos Em que eu uso O meu título E eu uso O meu título Quando precisa Para abrir Espaços Para as lutas Não para mim Quando eu posso dizer Sou professora titular Na Unicamp Eu digo Quando eu posso usar isto Para abrir um espaço Para discutir racismo E o Penses faz isso Todos os fóruns Foram para discutir Temas polêmicos A gente usa Porque existe Uma coisa Que é fundamental Que você falou Tem aliados Se queremos falar De solidariedade E discutir Intolerância E queremos ser respeitados Temos que respeitar E temos que reconhecer aliados Quer dizer Sair arrebentando porta Adianta? Temos que arrebentando Não Não todas as portas Não, não Temos que sair Arrebentando as portas Certas E temos que reconhecer aliados Ou temos aliados Ou não temos Então a primeira coisa É convidar vocês Quer dizer Esse espaço aqui Esse fórum Foi para abrir Essa discussão De um modo Mais institucional E a gente conta Com vocês Nessas discussões E contamos com todos O convite foi público Para todos Algumas instituições Receberam convites especiais A Armac Por exemplo Receberam convite especial Mas eu acho Que isso é uma coisa fundamental Tá? Que é Reconhecer aliados E é isso que a gente Está fazendo aqui Quando A gente Resolveu Montar esse fórum A gente resolveu Que nós iríamos Trazer pessoas Que seriam aquelas Reconhecidas Para falar nas suas áreas Roseli de Oliveira Maria Sílvia Do GLEDES Quer dizer Quem vai falar Sobre direito E sobre mulher? Quem vai falar Sobre Trabalho Se não for o Ramatiz O Cabin Galinho Não está aqui Porque ele não pode vir Porque ele está na Bahia Ele não está Mas ele foi convidado Aliás A Angela Davis Também quase veio Olha que chique Foi um problema de agenda Não Daí faz só um dia Só para ela A gente vinha todo De Pantera Tentamos trazer Quer dizer Falar sobre saúde E racismo É jurema gente Desculpem Então tentamos trazer As pessoas que entendem Para falar de intolerância E racismo Temos sim Uma bablorixá falando Convidamos uma Poderia ser outra Convidamos uma Que tem Uma afinidade Que pode estar falando Mas que Creio Que a coisa não é individual É institucional Agora Acho que eu falei Uma coisa que não foi entendida Então eu preciso clarear Eu sou uma Explicitar Não clarear Não vou escurecer Tem que escurecer Bom Eu sou Uma pesquisadora E eu Sempre que posso Eu uso a ciência A favor das causas Quando a genética Diz Aquilo Que Manuel Quirino Falou lá atrás Brigando Com Nina Rodrigues Que é Todos Não existe sangue branco Não existe sangue negro Quando a genética Diz Todos Somos Descendentes De uma mulher Que eles só chamaram De Eva Mitocondrial Porque não sabiam Que o nome dela Era Nona Buruquê Tá Quando eles dizem isso Eu digo sim E isso não é pra dizer Olha, eu sou um todo negro Então eu não sou racista Acho que não fui bem entendido Então eu estou explicitando Não é pra simplificar Pelo contrário É pra dizer assim Olha aqui Seu racista idiota É isso que eu estou falando Tá Então usar a ciência A favor Pra desconstruir a ciência Como você colocou É sim Um dos instrumentos Pra enfrentar E pra superar o racismo Ter um fórum Penses Discutindo racismo Intolerância Pra exigir respeito E abrir este espaço Abrir esta cunha Eu acho que é fundamental E eu acho que a gente precisa Acima de tudo Reconhecer aliados E eu convido vocês agora Pra almoçar Vou falar uma coisa Ah, o professor quer falar Posso falar Antes Isso é o Autoridade É a última que fala É que você tocou num ponto Que eu achei Chocante Então a pergunta é Nós temos o PT PSB PSOL São alguns partidos de esquerda Que tem representantes Na 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 Câmara e no Senado Esses partidos Também são racistas Porque Não 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 tem Não escolhem candidatos Negros Quer dizer Isso É lógico que vale Para as mulheres também Que não temos Quase mulheres Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre isso Muito obrigada Bem O professor trouxe uma questão Fundamental Eu vivo em crise Eu que fui fundadora De PT E depois me desfilei Já Não foi Com a Lava Jato Já lá atrás Eu já me desfilei Que Uma tristeza absoluta Alguns de vocês acham que eu sou do PSDB Porque eu Trabalhei para o governo do estado Na área de direitos humanos Justiça E etc Mas não sou nem uma coisa nem outra E eu fico Os meus irmãos que estão lá Porque eu venho do movimento negro Da década de 70 Onde tinha o movimento negro unificado Alguns grupos Dentro da universidade Então tinha na UFSCar Aqui no centro de memória Tinha um trabalho Tinha Enfim Na Unesp E tinha Na PUC-SP E nós Éramos os estudantes Que estavam discutindo teoria E o pau era Vão para a universidade Ou vão para a rua Tá Altos rachas deu Porque muita gente foi para a rua E muita gente foi para a universidade Mas o O desesperador É que O partido de esquerda Ele te apoia Diz que sim Mas não abre o espaço Real Eu chego para os meus colegas E falo Mas por que você não concorda Para o estadual Não, tá bem Ah, inclusive Assim Eu não quero me expor Eu faço um trabalho De costura Então Infelizmente Professor Os partidos também Estão nesse grande modelo De instituições racistas Quando o racismo penetra Ele penetra em tudo Não escapa ninguém Porque Para negros e para brancos Para pôr o negro no seu lugar E o branco no seu lugar Os partidos de esquerda Lamentavelmente Também não Eu não sei Há algum tempo Eu já não tenho conversado Formalmente com os partidos Porque eles me veem Com alguém que trabalha Em governo de estado Então eu estou Eles querem ver eu morta Né? Ah, essa daí é vendida Agora Eu estou rindo Dando muita risada Porque vendido por vendido Pelo menos estou me vendendo Honestamente Como técnica Desenvolvendo trabalhos De intervenção De bairro do meu colchão Não tem nada Né? Na minha família Não tem nada Não tem dinheiro roubado Então Os partidos Lamentavelmente Quer dizer É onde tivemos Mais oportunidade Fernando Henrique Cardoso Em 1995 Ele assume Que o racismo É estruturante Na história do Brasil E aí Nascem as ações afirmativas Através de um grupo Ele cria um grupo Interministerial Para desenvolver políticas Temáticas Com o Lula No poder Nós tivemos avanços Significativos Algumas Porque foram desavisados Eu acho Sabe assim O último ministério Que se criou Foi o da promoção Da guardagem racial Porque o movimento negro Saiu descendo pancada No PT Então criou Aí Hoje Desestruturou junto com os outros Com o da mulher E etc Mas dá um superpoder Para a professora Nilma Então coloca A Nilma Numa Sabe A Nilma Num lugar Especial Uma imagem negra De mulher Forte E etc Quais políticas Que nós estamos Traçando hoje Nós temos o sistema Nacional De promoção Da igualdade racial Onde as prefeituras Devem Fazer a sua Inscrição Adesão Obrigada Adesão Para também Inclusive receber Verbas públicas É um sistema Parecido com o SUS Nessa linha Que foi construído E aí Burocratizou Perfeito E quando Burocratiza O senhor Como um grande Intelectual Sabe Isso se analisou Burocratizou E não andou Quer dizer Precisa Um movimento Ativo E esse movimento Que é Tudo que se construiu De políticas População negra No Brasil Foi Impulsionado Pelo movimento Social negro Então Esse movimento Precisa desatrelar Do poder Precisa parar De passar a mão Na cabeça Dos irmãos E de pôr a boca No trombone Acho difícil pôr Porque Vai ter que dizer Não Não por ocupação De cargos Porque eu não vejo Os negros fazendo isso Ocupando Lugares estratégicos Na administração pública Exigindo esses cargos Porque É o que mais Avançou Porque Do outro lado Sobra quem Quem ainda Não conseguiu Nem criar Uma secretaria De estado De promoção Da Guadagia Só vou contar Uma historinha Como foi a primeira Coordenadora De polícia População negra Indígena Como é que surgiu A coordenação Eu tenho muito carinho Mas Um dia Um secretário Num evento Do conselho estadual Da comunidade negra O secretário Foi falar E ele falou Que Ele se expressou mal Ele falou Que ia demorar 500 anos Para ter política Afirmativa Por que Nós estamos nessa Né Na lei ainda Das políticas Ações Afirmativas Só que ele se expressou mal O movimento Pegou o gancho Pau no governador O governador Criou Por decreto Instituiu a coordenação De polícia População Quer dizer Se Você não tem a falha Né Não clareia Porque o lexo A serviço da discriminação O professor Aurelio Santos Que sempre chama A atenção disso Né Se não Acontece um lapso Ali Só que o movimento É ativo E está ativo Para as bancadas Do PSDB As bancadas Do PT Tem sido Muito suavemente Tratada Né Se cobra Mas Sempre com Uma tal fraternidade Que deixa o gestor Porque eu lembro Eu tinha Três meses De coordenação E entrou Um movimento Invadiu a secretaria Exigindo políticas Afirmativas Eu não tinha sentado Na cadeira E eu já estava Com o movimento Na porta Descendo porrete Eu não vejo Fazer isso Por sinal Marcha em curso Que eu tenho Mó respeito A marcha Das mulheres negras Que um dia desse Alguém chegou Para mim E falou Roseli Será que não vai ser Viva a Dilma E não viva As mulheres negras Ou vou enegrecer A Dilma Eu falei Ah eu não sei Nem quero saber E tem raiva De quem sabe Porque quanto Militante Eu quero Que haja Marça Porque eu não Durmo De sexta A sábado Então eu preciso dormir A cisão Quando eu falo Lá no início Passa É do púlpito É Da bancada É da academia Ou Vamos Nos aliar Vamos nos Confraternizar Apesar das nossas Dores A gente se rever A todo momento Né Eu sei Quando ela falou Palestina Eu fui no fígado dela Eu fiz de propósito Ela é minha irmã Teve a delicadeza De me convidar Para um momento Muito especial Porque eu não tenho Saído de casa Aquela moça Me convidou Para ir a um lugar Eu falei Não Eu estou no luto Da minha mãe ainda Então eu estou Saindo muito pouco De casa E essa mulher Conseguiu me tirar Mas Eu fico Olhando E falo Ela é um lugar Especial Aí eu acabei Liga Roseli Vai Vai Né Porque Nós precisamos Ocupar esse lugar Para ele criar Solidariedade Para chamar Irmandade Para dizer Olha A cisão está dada As mães Se começarem a derrubar Continarem derrubando Nossos filhos Nós mães Vamos pegar na arma O quarto poder Está doidinho Para a gente fazer isso Os irmãos Que por acaso Alguns dizem Que financia Não sei quem Esta é A realidade Do cotidiano Eu vou Falar na terceira Pessoa Um jovem De 22 anos Chegou para mim E falou Preciso falar com a senhora Ele é estudante De direito De uma universidade Que faz parte Das cinco privadas Do estado De melhor qualidade Ele falou Eu estou sendo Intimado A fazer parte Do grupo E CX9 Do outro grupo Eu não sei Para que lado Que eu corro O quarto poder Aliciando Para que ele Você não paga mais escola Você só tem que beber menos Falaram para ele Você tem que beber menos E você Passa a ser Vai estudar Para defender a gente E o outro lado Para ele não tomar tiro Ele tem amizade do outro lado também Né É da miséria Vai lá e diz Quem é o cara Ele é um menino De 22 anos Falei Quer sair do país? O que você faz? Qual a resposta que você dá? Chorou? Falei Vai buscar o seu grupo De referência Vou botar fogo No engenho E vai É a única saída Que a gente como mãe Pode dizer O que eu vou fazer? Se eu for denunciar Pau do lado Se eu for denunciar Pau do outro Então professor O Pense Pense Vai ter muito A pensar Vai ter muito Que produzir Nós precisamos De um conhecimento novo Nós precisamos De novas leituras Desconhecidas Comprometidas Pôr gente Para falar A senhora falou Que veio Uma Yalorixá Falar Ótimo Que ela não fale Só de lamúrias Não sei quem é Não quero saber Não, não Não estou questionando A pessoa Porque senão Também chega Para falar Do meu sofrimento Do meu trabalho Um dia desse Eu fui em um lugar E uma medicina Estava contando Segredos Para tentar Buscar segredos De dentro Da casa Quer dizer Há uma Também desorientação Não precisamos Que um acadêmico Escute ela Talvez nós Temos que fazer Algumas reuniões De porta fechada Entre professores E debater Algumas coisas Para não ficar Tão exposta A fragilidade Dos dois lados Não sei mais Só quero aproveitar Para dizer Que essa disposição Em disponibilizar O conhecimento O espaço É algo Que nós Precisamos Nos apropriar Nós precisamos Ficar atentos Com todos Os movimentos Do pense E quando ele Falar sobre Recursos hídricos A gente Vinha falar Da falta D'água Ou do cano Que precisa chegar Ah, mas vai discutir A produção Da água No mundo Em 92 Eu estava Numa conferência Para dizer Que a água Ia acabar Acabou Então Quando falar Dos diálogos De intolerância Vamos cair Para dentro Talvez A gente possa Trazer Novas vertentes Para este grupo Poder aprofundar Dar De conhecimento Dar De estrutura Teórica Porque precisamos Disso Embasamento Para a gente Não ficar Igual a gente lá Em notícias populares Contando Negrinhos Mortos No jornal Então Muito obrigado Quando eu estou aqui Eu falei Parei de falar Que eu era militante Porque você tem que ser De algum lugar E eu não estou Em nenhum lugar Horas Por Determinação minha Horas por rejeição Do outro Então Eu não estou Então militante Você tem que dizer De qual é a sua carteirinha E eu estou sem carteira Algumas pessoas falam Ativista E E outros falam Que são negros Em movimento Né Eu acho Negos em movimento Muito cúmido Porque daí eu estou Em movimento Eu não me assumo Com nada Eu sou do tempo Que militante Tinha que ter carteirinha Apesar de não estar Buscando nenhuma Nesse momento Mas Como eu já estou Uma senhora de idade Já já vem a bengala Eu já vou ser Suspensa pelos 70 Então Penso que Os jovens Têm que começar Construir Novas vertentes Teó Teófilo Por favor Se você não tem Um grupo Cria um Tá Agora a gente Cria um grupo Facile Facinho Facinho É duro Ficar mais isolado Mas Você encontra A respeitabilidade Dos seus pares Muito obrigado Professor Júlio Obrigado Professor Moisés Moisés Sida É que é o sobrenome Não é Moisés Moisés é o sobrenome Ah sim Então eu falei É ele que é o palestino Então Eu sou a Oliveira Nós somos tudo irmãos Tem Silva Afonso Oliveira Tudo muçulmano Tudo árabe Bom Vários negros Passou a ser Objeto De oportunidade É conciliação Quando a gente faz macumba E diz que é o termo errado A gente está fazendo conciliação A gente está Se consolando E se esperançando Por isso tanto verbo Esperançar Tá Professor Né É Meu professor Que fala esse verbo Toda vez O Mário Mário Sérgio É Mário Sérgio Cortella Cortella Isso Foi meu professor Né Então Ele fala do verbo Esperançar E eu tenho usado E falo do verbo Superar Porque o combate Né Os petistas Os negros petistas Vão me bater agora Vocês estão no combate E não estão Combatendo mais nada Então eu quero superar Para a gente poder De fato Construir uma sociedade De iguais Obrigado Cida Aplausos Aplausos